O resultado é o oficial, eu vou deixar o resultado de você e nosso programa do Rio Todos, todos Resultado oficial, nível 4, musical, com revoluções Melhor segundo número com 40 pontos, pioneiros Melhor rejeito com 40 pontos, pioneiros Tivemos um empate no item ginasta Melhor pelotão físico com 50 pontos, pioneiros Melhor pelotão coreográfico com 50 pontos, pioneiros Melhor marisa com 41 pontos, pioneiros Melhor nó com 40 pontos, pioneiros Cartel estandarte campeão com 50 pontos, pioneiros Resultado oficial, corporação musical Antes Vai sortear a camisa Porque o representante da Flamengo não se faz presente Sorteado para Navarro de Trigo Ele segura o lugar para os jantos anos de 1970 Navarro de Trigo Em primeiro lugar, com 2 pontos e 4 pontos, 1,50 Peronelos Curaçais Mais uma vez abraçar todos vocês, da TV Banda Show Bom galera, é um prazer hoje aqui estar com o incansável Luiz Luiz da Liga, conhecido por muito E aí Luiz, fale um pouco da Liga, como é que andam os projetos Como é que andam as coisas aqui na Liga A galera que nunca mais viu Luiz na mídia Fale um pouco pra gente da emoção de mais um evento Sensação de mais um dever cumprido E aproveite também pra convidar a galera pra próxima etapa Bem Léo, em primeiro lugar, agradecer a Deus Agradecer a você por estar fazendo essa cobertura E assim, a Liga é uma filha, né? Que eu crio até hoje E quanto mais ela vai ficando velha, mais vai me dando trabalho Mas a gente assim, hoje a gente graças a Deus tem uma estrutura completa De um concurso, palco, som, todo isolamento Hoje a gente tem, pode fazer qualquer evento Por ter nossa estrutura Ela vem assim, devido a sofarra de estarem com problemas financeiros A crise, porque todo mundo ocupa a crise Mas estamos aí, estamos aí lutando Nesse ano nós fizemos três etapas Tivemos que cancelar o concurso de Candial Porque a gente estava com problema de data Tivemos que cancelar E agora estamos finalizando aqui Infelizando a lei municipal Apoio totalmente da prefeitura O nosso prefeito aqui nos apoia E domingo O Santamaro O município de Acu Aí está realizando a nossa final Aproveite para convidar E incentivar aqueles que tem porventura Ter o interesse a se associar à liga para o próximo ano Como é que deve proceder Quem é que deve procurar Bem, nos procurem Para as pessoas que estiverem interessadas Em participar conosco É um prazer Eu digo sempre que assim Que a liga não quer ser magia Quer ser diferente Mas a gente está aí Correndo atrás Que as pessoas que quiserem participar Estamos aqui de pobres abertos Mas eu falo que quem quiser participar conosco Obrigado Luiz Parabéns pelo evento Estamos aqui à disposição Sempre que precisar Estaremos à disposição Eu queria agradecer de coração Você está aqui de presente Isso para nós é muito gratificante Pessoas como você Que conhece Que abriu esse espaço Para a fanfarra da Bahia É muito bonito As pessoas que convivem Com a fanfarra E criar novas coisas Léo, muito obrigado E até a próxima Até a próxima Luiz Valeu E até a próxima Luiz 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 E até a próxima Luiz